Tupi or not tupi? That's the question. Oswald de Andrade. Ensaísta, romancista, poeta e dramaturgo genuinamente brasileiro, é o tema do Universidade que está começando agora. Hoje, no campus da PUC, Rio de Janeiro. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Para a gente entender um pouco mais quem foi Oswald de Andrade, essa figura importantíssima para a cultura brasileira, vamos tentar entender um pouco primeiro que Brasil era esse onde o Oswald surgiu. O Oswald nasceu em 1890. O Brasil de 1890, se nós podemos lembrar, no ano anterior, é a proclamação da república. Em 88, foi a abolição dos escravos. A sensibilidade inicial do Oswald é uma sensibilidade de fim de século, mas é uma sensibilidade fundamentalmente provinciana. O Brasil no qual o Oswald cresce, a São Paulo, que o Oswald vê como criança e como jovem, é uma São Paulo que nada tem a ver com a São Paulo, que se transforma nos anos 20. Então, a sensibilidade inicial do Oswald de Andrade é uma sensibilidade de final de século, de um país que é um país que começa a se modernizar muito lentamente. E, em termos de literatura, que momento era esse? Bom, é um momento, na verdade, que alguns chamam de pré-modernismo, que já tem uma certa antecipação de formas inovadoras, a própria literatura dos sertões, de Euclides da Cunha, seria um desses exemplos. Mas, ao mesmo tempo, é muito marcado pelo que se chama de uma decadência de formas poéticas do século XIX, como o parnasianismo e o simbolismo, que ainda estavam vigorando nesse momento e com os quais esse grupo de jovens, temos que imaginar que são muitos jovens naquele momento, sobretudo a partir de 1917, quando eles começam a se reunir, eles vão se defrontar para tentar propor uma nova forma de estética, uma nova forma de pensamento estético, cultural, etc. E isso vai desaguar em 1922 com a famosa Semana de Arte Moderna, que vai mudar todo um panorama cultural do Brasil. E até 1922 eles serão chamados, em princípio, como futuristas, porque vai ser o primeiro movimento externo que vai ser visibilizado pela mídia local, sobretudo paulista, que ocorreu na Itália, importado como outros elementos culturais para o Brasil. Mas Mário de Andrade, que é o parceiro de hoje, vai rejeitar profundamente essa ideia de futurismo, ele não vai gostar. Oswald, num primeiro momento, vai incorporar a ideia de futurismo, mas também não vai ficar, felizmente, na história como um futurista apenas. Ele falou de Mário de Andrade, né? E a gente lembra também que o Oswald vem no momento em que várias pessoas que apareceram, que hoje são fundamentais, são referências para a gente. Mário foi um deles? Mário é chamado de meu poeta futurista, mas renega o epíteto e funda a escola de um só mestre e um só discípulo, ele mesmo. Ele já mostrava ser um líder que provocaria problemas para o Oswald de Andrade e outros que disputavam a liderança do movimento. Esse momento, esse momento de ruptura vai ocorrer na segunda dentição da revista de antropofagia, quando Oswald de Andrade, talvez cansado de ver Mário surgindo com a primeira obra de 22, a primeira obra também dessa segunda fase com Macunaíma, ele é, de alguma maneira, criticado como tendo feito o plágio em Macunaíma. E, finalmente, a ruptura se dá quando Oswald de Andrade, pelas páginas de um jornal paulista, chama Mário de Miss Macunaíma. Dentição mesmo, era assim que eles falavam? Sim, dentição. O problema da nossa cultura não é um problema ontológico, mas odontológico. A gente pode entender o Oswald de Andrade como, além de um escritor, um homem político? Necesariamente. Desde a hechura do manifesto, se nota aí um quehacer político e uma intencionalidade política, sobre todo. A figura mesma de manifesto, não só em Oswaldo de Andrade, mas outros manifestos no mundo, o futurista, o estridentista em México, ou indo, incluso, mais atrás, o manifesto comunista, têm uma intencionalidade política. Então, ao criticar, além disso, o pensamento vigente, ao buscar, proponer medidas para a literatura, é dizer, medidas estéticas, medidas literárias, medidas para o arte, tem uma intencionalidade política. E também, a gente pode dizer que ele foi bastante filosófico? Com certeza, principalmente na última fase da carreira dele, nos últimos dez anos, em que aí ele começa a produzir ensaios de mais fôlego, juntando ao mesmo tempo a ousadia modernista da primeira fase, com o engajamento mais voltado às questões sociais, que, principalmente a partir da década de 30, marcaram tanto a vida dele. Nesse sentido, então, o modernismo é fundamental para a gente entender? Oswald. Oswald? Sem dúvida. E também as viagens. Nós comentávamos antes o caráter provinciano da São Paulo, na qual o Oswald cresceu. Em 1912, ele tem 22 anos e realiza a primeira viagem à Europa. É uma viagem que transforma a percepção do Oswald, da literatura, da participação intelectual, da própria definição do escritor. Ele entra em contato com o Manifesto Futurista, e o Manifesto Futurista era de três anos anterior, é de 1909, traz para o Brasil o Manifesto Futurista e traz, sobretudo, uma série de ideias novas, que o Evandro mencionou, o Ricardo também, e que são muito importantes para pensar o futuro movimento modernista. que tem uma pré-história muito interessante, que é uma polêmica entre o Monteiro Lobato, a Anitta Malifati e o Oswald de Andrade. Em 1917, a Anitta Malifati, que voltava dos Estados Unidos, realizou a primeira grande exposição expressionista no Brasil. Essa exposição teve uma repercussão muito grande em São Paulo e provocou um artigo irado do Monteiro Lobato, de dezembro de 1917, que o título já é assintomático. Dizia o Monteiro Lobato no título, era uma pergunta, paranoia ou mistificação? E considerava que o expressionismo era fruto de uma visão paranoica da realidade. Nesse momento, com essa crítica feroz que o Lobato faz à arte moderna, é que o movimento modernista começa a se articular, porque o Oswaldo de Andrade responde fortemente ao Monteiro Lobato e todos se unem. E funda-se um grupo muito importante, que é o grupo da Anitta Malifati, do Oswaldo de Andrade, do Menote del Pique e da Terceira do Amaral. E esse grupo, e o Mário de Andrade, esse grupo inicial é o núcleo a partir do qual se gera a ideia da Semana de Arte Moderna. O que a gente pode dizer a importância dessa Semana de Arte Moderna, nesse momento, para o Brasil? Bom, eu acho que, como é dito, como ficou na história, é um momento de estagnação cultural, num certo sentido, e é uma primeira mobilização no sentido de mudar o panorama artístico, cultural, que ainda, em vários aspectos, era retrógrado. Claro que já há diversos elementos que antecedem essa Semana de 22, como a citada por João César, a exposição de 1917, de Anitta Malifati. Então, 22 vai ser o marco, realmente, de uma transformação. Obviamente que nem tudo mudou, como isso começa, um movimento que começa em São Paulo, se expande até o Rio de Janeiro, mas terá desdobramentos com outros grupos surgindo depois de 1922. E, sobretudo, a meu ver, a publicação de Macunaim, o famoso livro de Mário de Andrade, e, também, em 1924, o primeiro manifesto importante do Oswald, que é o da poesia para o Brasil, que vai marcar a necessidade de afirmação de uma poesia eminentemente brasileira de exportação. Essa ideia é fundamental para entender o movimento seguinte, que vai ser da antropofagia, que vai ter uma ideia de importação da cultura. Então, vou jogar com essa ideia de exportação em primeiro plano, que ele vai abandonar, para marcar, logo em seguida, a ideia da antropofagia como uma importação e uma hibridização cultural. Manifesto da poesia para o Brasil, manifesto antropofágico, teatro, filosofia, a obra de Oswald no próximo bloco. Vamos sair daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na PUC, no Rio de Janeiro, falando sobre Oswald de Andrade. Nesse bloco, a gente quer falar um pouco mais da obra. Maria Tereza, o que da obra de Oswald de Andrade te encanta mais? Os Manifestos. Confesso que sua poesia me gosta, me divierte também, mas me parece muito mais interessante, muito mais atrativo, a ruptura, tanto dos viejos sistemas filosóficos, como a crítica à própria modernidade que ele está vivendo. Isso me parece mais interessante em Os Manifestos, finalmente. Tanto da poesia para o Brasil, quanto do antropofágico. Assim é. As declarações que faz sintéticas, declarando que só lhe interessa o que é o outro, que é uma síntese, já vemos-lhe assim, brutal, radical, de o que seria o antropofágico. A recuperação cultural, a assimilação do que o outro é, para formar, para enriquecer o que este outro de este lado é. Como você definiria a antropofagia? Eu defino com uma frase clássica do Oswald, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Eu acho que isso é a síntese mesmo da ideia do Oswald, quer dizer, a ideia de que a marca da cultura brasileira seria essa possibilidade de trazer elementos exógenos, sobretudo da Europa e Estados Unidos, já naquele momento também influenciando, e reverter o processo normal. Normalmente dizia-se que o Brasil era meramente influenciado, passivamente, e ele vai tentar pela primeira vez, quer dizer, ele não é o único, mas com essa força, com essa consciência, mostrar o benefício disso, e combinar, na verdade, elementos autóctones, selvagens, entre aspas, com elementos importados, criando o que ele chama de bárbaro tecnizado, que seria uma combinação exatamente de civilização europeia, europeia, com o bárbaro cultural brasileiro. Coisas que levam muita polêmica nessa expressão, todas as ideias aí implicadas geram muita polêmica. E o teatro? O teatro de Oswald de Andrade? Também gera polêmica, porque o Rei da Vela, de meados da década de 30, teria sido cronologicamente a primeira peça modernista. Porém, talvez pela falta de um José Celso Martínez Corrêa, que só a encenará 30 anos depois, na origem do tropicalismo, essa primazia foi dada a Nelson Rodrigues, com o vestido de noiva, quase 10 anos depois. Essa polêmica pelo poder, que mencionei há pouco, também invade a cena e levará a uma disputa entre oswaldianos e rodriguianos. Havia, nos três textos que ele escreveu, o Rei da Vela, a Morta e o Homem ao Cavalo, havia, portanto, algo muito novo para aquela época, também em termos de teatro. A gente pode dizer que ele também foi um revolucionário da literatura, também na arte dramática? Num dos manifestos, ele fala em roteiros, roteiros, roteiros. De certo modo, era uma cena com corte cinematográfico. Talvez por isso essa dificuldade, quando ainda se engatinhava no cinema, ter uma peça que já exigiria certos cortes, que a nossa técnica teatral não estava habituada. Embora esse resgate sistemático do Oswald, a partir da década de 50, pelos concretistas, pela Tropicália, pelo teatro do Zé Celso, tenha favorecido muito ao Manifesto Antropófago, ainda existe um Oswald da década de 30, um Oswald de viés marxista, pouco conhecido, que pode voltar a ser pesquisado daqui para frente. Enfim... Eram ensaios? Eram os ensaios, mas o próprio teatro dele talvez não tenha sido reconhecido na época, justamente por causa disso, porque ele era anti-jetulista, profundamente engajado dentro do Partido Comunista, e foi inclusive considerado um autor subversivo pelo Estado Novo, marcado como autor subversivo e, portanto, perseguido. Essas questões todas fizeram com que, em algum momento, ele chegasse a não ser reconhecido, a não ser lido, a não ser reverenciado com o tamanho que ele tinha? Sem dúvida. As últimas duas décadas, mas, sobretudo, os últimos dez anos da vida do Oswald, são vividos num ostracismo, para ele, muito doloroso. A última esperança que ele teve de, talvez, recuperar alguma importância no cenário intelectual brasileiro se perdeu em 1950, quando ele apresenta na USP uma tese de filosofia que se chama A Crise da Filosofia Messiânica, com a qual ele esperava, de fato, conquistar uma cátedra de filosofia na USP. Ele havia feito o mesmo, cinco anos antes, quando ele apresentou uma tese para disputar a livre docência de literatura brasileira, disputando com Antônio Cândido. Os dois perderam, tanto Cândido quanto Oswaldo de Andrade. Mas essas duas teses do Oswald, na verdade, mostram o desejo do Oswald de retornar à circulação. E ele quase conseguiu. Em 1949, o Albert Camus vem ao Brasil, faz uma viagem muito importante pela América do Sul, conhece o Oswaldo de Andrade, anota no seu diário, diz assim, conheci o Oswaldo de Andrade, entre parênteses, figura notável, a explorar. Depois ele tem um jantar com o Oswaldo de Andrade, que é absolutamente perfeito para o antropófago. Porque neste jantar, o Oswaldo de Andrade dá uma aula de filosofia para o Camus. E o Camus escreve no seu diário, longa conversa com o Oswaldo de Andrade, me explica, diz o Caimiro, ironicamente, Descartes, que é maravilhoso. E depois diz assim, mas sobretudo, me explica o sistema da antropofagia. E escreve o Camus. A antropofagia é um sistema de pensamento, é uma visão do mundo. E o Camus, se não tivesse morrido, pouco tempo depois, como nós sabemos, no acidente de carro, o Camus desejava preparar uma edição da crise da filosofia messiânica em francês para Galimar. E essa foi a última grande esperança do Oswaldo de Andrade de retornar à circulação do Ocidente. Ironicamente, através da Europa novamente. Exatamente. E ele retornou, porque foi graças à antropofagia e a um certo ensaísmo de fôlego filosófico que o Oswaldo de Andrade continua atual hoje em dia. E nós temos aqui um livro de poesia? Tem alguma que você tenha destacado para a gente? Negro fugido. O Jerônimo estava numa outra fazenda, socando pilão na cozinha. Entraram, grudaram nele, o pilão tombou, ele tropeçou e caiu. Montaram nele. Sutil, quer dizer, ele não explica nada, ele apenas vai descrevendo a situação e você tem todo um quadro social de denúncia que ele faz, em relação à situação do negro naquele momento no Brasil colônio e no Brasil império. Em outros momentos ele faz poemas, piada? Também, quer dizer, ele gostava de satirizar, era alguém extremamente irônico e satírico, e essa verve, digamos assim, satírica do Oswaldo fez com que ele fosse odiado também, porque obviamente você, quando começa a trabalhar com estereótipos sociais, com figuras públicas, etc., há sempre algo que volta contra você próprio. Como João César dizia, esse ostracismo que ele caiu se deve também à poesia dele, se deve à postura dele. Eu acho que ele foi um dos grandes performistas do Brasil, avant la letra. Antes dessa expressão estar na moda, como hoje, ele já fazia verdadeiras performances, que é uma marca, aliás, das vanguardas, já na Europa, já tinha essa marca da performance, mas ele teve um estreonismo pessoal, como se fosse um personagem. Ele encenou a vida inteira um personagem pelo qual ele pagou um alto preço no final da vida, mas é um preço maravilhoso, porque o Ouro é o grande pensador hoje cada vez mais resgatado, cada vez mais devorado, digamos assim, exatamente porque ele teve a coragem de assumir as suas teses polêmicas e todas as suas ideias. Então é isso que o faz maravilhoso até hoje. Então, no próximo bloco, como se devora hoje em dia Oswald de Andrade? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Quatro ensaístas e três escritores com o mesmo objetivo. Explorar o potencial analítico e filosófico da antropofagia oswaldiana. No livro Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em Cena, organizada por João César de Castro Rocha e Jorge Rufinelli, você encontra novas abordagens sobre a obra do modernista Oswald de Andrade. A vida é uma calamidade a prestações. Oswald de Andrade. O Unidiversidade está de volta na PUC, no Rio de Janeiro, falando sobre Oswald de Andrade. Antes da gente falar do legado de Oswald e da antropofagia hoje, a gente tem uma figura muito importante na vida dele, que foi Tarsila do Amaral. Não foi? Sem dúvida. E recentemente, tendo sido dela o quadro que pela primeira vez passou a barreira do milhão de dólares, o Tarsila se torna de fato incontornável. E ela foi a companheira de sonho de Oswald de Andrade dentro daquele grupo a que se referiu João César. Recordo que em Lua de Mel, em Paris, recebem carta de Mário de Andrade propondo para o que viria a ser a poesia para o Brasil um nome que demonstrava como Mário de Andrade ainda não tinha a percepção ou a intuição do que viria a ser o desdobramento daquele movimento. Da Mata Virgem, o que interessa é o Pau Brasil, exatamente porque é de exportação. E Tarsila do Amaral talvez seja de toda a nossa iconografia a mais exportável de todas as pintoras. O padrão, o paradigma Portinari foi quebrado recentemente com a colocação do comedor de gente na boca de cena da galeria de artistas brasileiros. Como que Osvaldo é conhecido no México, por exemplo? Osvaldo é conhecido através das antologias, sobretudo, de Jorge Schwarz, de outros textos que se han publicado en España, en Venezuela, en Argentina e no México temos a fortuna de contar con centros de investigación sobre estudios latinoamericanos e uma revista muito vieja que é a revista de estudios latinoamericanos que se publica na UNAM. Então, não diria que é muito difundido, não diria que é muito conhecido o pensamento, mas se conheceu através, sobretudo, de Mario de Andrade através de uma película que se fez mais ou menos famosa que é Macunaíma. a partir do texto básico de Mario de Andrade. Então, eu diria que é conhecido tangencialmente. Qual o grande legado e quando, porque a gente falou no ostracismo que ele sofreu, você falou no bloco anterior, quando que isso se reverte? Há dois momentos que foram mencionados pelo Tiago e pelo Ricardo. O primeiro deles de caráter mais restrito porque é mais acadêmico e mais literário e intelectual é a recuperação que a poesia concreta faz do Osvaldo de Andrade, sobretudo, o Arouro de Campos, mas também o Augusto e o Décio Pignatari. Mas o momento realmente fundamental para tornar o Osvaldo que ele é hoje um ícone popular é a encenação do Zé Celso que o Ricardo mencionou muito bem feita em 1967 e que realmente inaugurou a possibilidade de pensar o Brasil e de pensar a história do Brasil a partir de um paradigma totalmente diferente que é o paradigma oswaldiano. Em termos contemporâneos, a vana letra, a antropofagia deve ser entendida como uma arma política e não apenas como uma arma intelectual ou estética. Ou seja, na origem, a antropofagia é um ritual feito pelos vencedores. São as tribos que derrotam, que aprisionam os inimigos e os devoram num ritual muito complexo cuja ideia principal é, ao contrário da distinção entre corpo e alma, é a suposição básica que para ter acesso ao que há de mais valoroso na sua alma, a maneira mais rápida é ingerir o seu corpo. Essa é a ideia da antropofagia. Ora, no caso de um antropófago brasileiro, argentino, mexicano, venezuelano, nós nunca fomos vitoriosos nas relações de troca ou nas relações de poder. O que é importante compreender na antropofagia oswaldiana é que há uma torção conceitual. A antropofagia agora não é mais a antropofagia de quem está, por assim dizer, por cima. É um procedimento assimétrico feito por quem está por baixo, através do polo menos favorecido. Então, se nós pensarmos na antropofagia como uma imaginação teórica da autoridade, como uma técnica de assimilar dados, conceitos, ideias que nos são impostos, a antropofagia é o que de fato é necessário para o mundo globalizado, porque o mundo globalizado é tudo menos igual. A globalização é uma globalização de diferenças e de desigualdades. Então, para pensar criticamente uma globalização a partir do polo menos favorecido que é o nosso, a antropofagia é a filosofia que nós precisamos desenvolver. Eu penso que a metáfora da antropofagia foi decisiva para virar a mesa num certo momento da cultura brasileira. A Tropicália herdou a antropofagia, os excelso, Caetano Veloso, etc. Mas hoje eu penso que será que é a minha melhor metáfora para pensar a relação cultural? Será que em vez de devorar o outro não seria melhor compartilhar com outra comida? Ou seja, para mim, hoje o grande legado seria não mais devorar, mas comer junto. e não comer o outro. Quem seria para você Oswaldo Andrade? Me parece que é um filósofo, é a dizer, um filósofo ao estilo da ilustração, onde não somente propunia um sistema de pensamento, mas atuava. Aquel que queria romper e ao mesmo tempo recuperar. Em esse sentido, eu pensaria que Oswaldo Andrade é um filósofo brasileiro ilustrado, irreverente, ao mesmo tempo, com uma racionalidade distinta para explicá-nos não só aos brasileiros, mas aos latino-americanos. Oswaldo Andrade é o perfeito cozinheiro das almas deste mundo. É isso aí, é um artista inovador, genial, um filósofo e com certeza um perfeito cozinheiro das almas deste mundo. A arte brasileira seria o que é sem Oswaldo Andrade? Provavelmente ela conseguiria caminhos também libertadores, como conseguiu por outras vias, mas Oswaldo para mim foi decisivo. Clarice Lispector cita muito numa famosa conferência sobre as vanguardas dos anos 60, as figuras de Oswaldo e de Mário de Andrade como decisivas para essa mudança geral da postura brasileira de mera dependência em relação à Europa. Eu acho que o legado de Oswaldo é fundamental e decisivo. Uma metamorfose ambulante, mas com um elemento constante, que é a coragem de pensar sempre na contramão e de assumir o papel do intelectual, que é pensar a contrapelo e pensar assumindo riscos. Chega a ver mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer a Tiago, Maria Tereza, João César, Evando e Ricardo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. e a Tiago e a Tiago e a Tiago Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma